Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Na manhã desta sexta-feira, 2 de fevereiro, fiéis participaram da tradicional procissão de Nossa Senhora dos Navegantes em Tapes. Diversos barcos de todos os tamanhos e tipos participaram da procissão, que percorreu o trajeto entre a Vila dos Pescadores e o Clube Náutico da Pense. Centenas de devotos participaram da procissão, nas embarcações e também na Orla da Lagoa, para ver a homenagem à Padroeira das Águas. Logo após a procissão, os fiéis seguiram a Capela de Navegantes, na Avenida Getúlio Vargas, onde foi realizada uma missa festiva. Com a capela lotada, os fiéis homenagearam e agradeceram os pedidos conquistados.